E vamos dar uma olhada no Bitcoin, ver o que ele precisa fazer para romper essa possível formação de bandeira de alta e buscar novas máximas históricas. Eu vou comentar para vocês o que eu estou de olho aqui em vários tempos gráficos que eu estou fazendo nesse momento no Bitcoin, qual é a zona que eu vou estar de olho mais interessado em comprar, buscando aqui possivelmente uma base aqui no semanal. Já vou antecipando para vocês que a zona que eu estou de olho para fazer essa compra é a região próxima aqui dos 62, 63 mil dólares. Vamos ver se o Bitcoin vai dar essa oportunidade aí, mas ainda estou otimista no curto prazo, achando que o Bitcoin pode voltar a testar a região ali dos 69 mil dólares. Tudo isso eu vou passar aqui na análise de hoje, então não se esqueça, antes de mais nada, se você puder apertar esse botãozinho do like aí, já deixa o seu like garantido aqui no vídeo e comente depois na final do vídeo o que você acha, o que você espera do Bitcoin, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, resistência aqui no semanal, o Bitcoin tem essa linha de tendência do RSI aqui, vamos ver se ele consegue fazer esse rompimento, tá? No diário aqui a gente tem já uma região que é uma região aqui de supply do Bitcoin, né? Então a gente acabou rompendo inclusive aqui uma zona aqui de suporte, fizemos um choque aqui no Bitcoin e aqui na verdade tem uma região de resistência, né? Toda essa zona aqui de resistência, até a região de 72 aqui é uma região de resistência para o Bitcoin, que eu não sei se vai ser assim algo que o Bitcoin vai conseguir romper direto, tá bom? Eu não estou acreditando nesse rompimento aqui direto do Bitcoin, tá? Se realmente ele começar a romper o 72 aqui direto, vai me surpreender bastante. O que eu espero e o que eu gostaria de ver para o Bitcoin de fato, né? Que faria mais sentido para mim é o Bitcoin buscar aqui uma base, né? Uma base de preço por aqui assim, ó, e fazer este pivô de alta. Isso aqui seria uma movimentação linda, tá? Esse pivô de alta nos confirmaria realmente que agora sim a tendência é a gente buscar ir acima dos 80 mil dólares, tá? Então por enquanto, pessoal, no diário aqui e no semanal também a gente está muito próximo de regiões de resistência, tá? Apesar de eu estar querendo buscar um long no Bitcoin aqui, estou buscando um long nessa região lá. O pessoal do grupo VIP Discord, já comentei pro pessoal ontem o que eu estou fazendo aqui, tá? Para quem não sabe, aqui no grupo do VIP Discord a gente está postando também operações ali, né? E tem eu e mais duas na lista, estamos analisando o mercado. Então aqui, por exemplo, a gente está botando as operações aqui, compra no Bitcoin, etc. Aqui eu estou fazendo, atualizando o pessoal também sobre a operação, tá? Dá uma olhadinha lá, tá? No curto prazo eu estou otimista, achando que o Bitcoin pode voltar a testar a região ali dos 69 até a região dos 71 mil dólares. Eu posso passar para vocês aqui no curto prazo nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Então o trade que eu estou operando no Bitcoin aqui é nessa região. Mas o trade que eu estou interessado em fazer, realmente, é essa base aqui, ó, no semanal, né? Para ver se a gente faz a confirmação desse pivô de alta. Mas qual que seria o cenário terrível para o Bitcoin? Qual que seria o cenário terrível que eu não quero ver para o Bitcoin? É a gente ter uma existência aqui, buscar essa base, formar uma base aqui, ó, e não conseguir passar e fazer esse pivô de baixa. Isso seria terrível para o Bitcoin, tá? Esse seria o cenário catastrófico, tá? Então essa base que eu vou buscar por aqui, no trade eu vou colar provavelmente meus top, assim que formar uma base ali. Vou atualizar vocês aqui adiante para ver se a gente vai conseguir montar essa base e fazer, então, esse pivô de alta. Ou um pivô de baixa no curto prazo poderia levar o Bitcoin a ter sério problemas aí, tá? Por enquanto estou otimista, tá? Mas eu gostaria de ver esse pivô de alta aqui acontecendo, essa base sendo buscada para a gente poder ter uma confirmação mais clara, tá? Então, resumindo, a probabilidade maior, eu não acho que o Bitcoin romper aqui agora, tá? Não acho que é uma probabilidade muito grande, mas pode acontecer tudo no mercado de probabilidade, tá, pessoal? Tem gente que vem aqui no YouTube e não entende o que é mercado. Vem fazer comentários assim que eu não consigo, sabe? Cara, se o trade não é para você, se você não entende mercado, cara, é melhor nem assistir aqui nos vídeos, tá? Não faço nem questão, esses vídeos aqui não são para todo mundo, é para quem entende um pouquinho de mercado aí que está sabendo o que está acontecendo, tá? Se você quer só comprar Bitcoin, quer ver onde comprar, cara, compra, longo prazo, esquece, tá ligado? Nem vem assistir os vídeos, tá? Não me importa mesmo, não estou ligando para isso, tá bom? Aqui é para a galera que quer entender um pouco mais de mercado, que quer tentar aí buscar oportunidade de trade, tá bom? Então, lá no grupo VIP do Discord também, se você quiser participar, a gente está compartilhando ali várias análises ali, né? Então, aqui, por exemplo, o André Avelar fez uma análise aqui da TRB, postando aqui zonas bem interessantes aqui, a gente tem, né? Então, dá uma participada lá no grupo VIP para você saber, né? E não ficar só aqui olhando os vídeos do YouTube, porque você vai poder ter uma visão geral, tá? E fica aí mais um pouquinho que eu vou comentar também sobre a questão do pau. Hoje temos, então, a super quarta com decisão de taxa de juros, então vai ser um dia volátil aí, é bom vocês maneirarem, né? Porque realmente hoje o dia promete aí, tá? Então, realmente, se o Bitcoin, dependendo hoje, eu vou dar uma reduzida na mão das coisas aí, porque pode ser que fique um dia um pouco complicado, tá bom? Então, pensando aqui, né? De novo, semanal, estou esperando uma resistência aqui por aqui, buscar uma base no semanal. Essa base poderia vir aqui por aqui na região de 63, 62, tá? É a região que eu estou registrando de olho, para fazer esse pivô de alta aí e confirmar essa reversão de tendência aqui em todos os tempos gráficos, tá bom? Então, isso aí é bem importante acontecer, na minha opinião. Tá, de novo, diário, estamos aqui em uma zona de supply, em uma zona de resistência, que eu não acho que o Bitcoin vai romper direto, tá bom? Mas no curto prazo, eu estou otimista aqui, apostando em uma... O Bitcoin vai testar a região de 68, 68.500, pelo menos, é a região que eu estou de olho fazer uma boa parcial aí, nesse long que eu estou buscando ainda, tá bom? E não consegui fazer entrada ontem, por questão de 100 dólares, né, apostando no grupo VIP ali. Mas vamos olhar, então, aqui, vamos dar um zoom nessa região aqui, antes de falar sobre o pau, vamos dar um zoom nessa região aqui, explicar para vocês o que a gente está de olho aqui, então, nisso. Vou baixar o tempo gráfico um pouquinho. Tá, e olha só. A gente tem aqui, inclusive, uma cunhazinha, ó, uma cunhazinha aqui nessa região, né, que é um padrão que não é muito daqueles padrões que os touros gostam muito, não, tá? Então, esse aqui é um padrão muito bonito para os ursos, tá bom? Então, o que acontece, né, a gente tem uma... Deixa eu apagar isso aqui um pouquinho, depois a gente volta aqui para essa zona de demanda aqui, que eu acho importante, tá? Eu, inclusive, vou fazer mais conteúdo sobre essa zona de demanda, oferta aqui, acho que é interessante vocês acompanharem. Conteúdo sobre Smart Money Concepts, acho que são muitas coisas interessantes para você buscar, né, as melhores zonas para você comprar e vender aí, tá? Eu já comecei a fazer algumas coisas, coloquei conteúdos lá também para os membros, tá? Tem essa parte de oferta e demanda, tem lá para os conteúdos dos membros, se você quiser aprender mais sobre tudo isso e me apoiar para criar mais conteúdos como esse, você pode fazer, se tornando membro do canal do Plano Trader, tá bom? Dá uma olhadinha ali nos planos para você entender, tá? E você também, de quebra, participa do Grupo VIP, tá? Se você for membro do canal. Então, olha só, essa aqui é uma cunhazinha, né, uma cunhazinha que é perigosa, né, a gente não é muito bonito isso aqui. E fizemos rompimento para baixo, só que esse rompimento aqui, pessoal, eu já vi várias vezes isso aqui, tá? É um rompimento que parece que, ah, agora vai, né, isso aqui, ó, a galera já fica, rompeu para baixo. Agora já era, agora isso aqui já era, vai cair e tal. A galera acaba até shortando aqui muitas vezes e acaba se ferrando, né, tá? Então, eu vejo muito disso aqui e eu estou postando que o Bitcoin deve buscar uma base aqui no 4 Horas, né? Voltando aqui nessa região de demanda aqui no 4 Horas, a gente tem aqui uma zona de demanda aqui no 4 Horas. Estou buscando uma compra aqui próximo de 65 mil dólares, tá? E eu acredito que o Bitcoin deve segurar por aqui e buscar, né, pelo menos a região aqui do 68 mil e 500, é a zona que eu estou de olho para fazer uma boa parcial. Mas a gente poderia aqui ainda buscar aqui o topo dessa região, que seria entre a região do 61 mil e 200, por aqui, tá? A zona que eu estou de olho para poder realizar esse long no Bitcoin. e possivelmente que poderia até, dependendo dos volumes que forem aqui acontecerem, posso até avaliar um short por aqui no Bitcoin, tá? Por aqui, aqui eu não vou estar de olho para shortar nada no Bitcoin, tá? Aqui sim eu poderia avaliar uma operação de short, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui também nessa estrutura do Bitcoin nessa região. Aqui a gente pode ver que a gente está na tendência de alta no curto prazo também, né? Então aqui a gente está fazendo cada vez mais fundos ascendentes aqui, ó. Então aqui a gente teve um fundo, né? Confirmamos o fundo que a gente rompeu esse topo. Então aqui estamos aqui agora, por enquanto, né? Esse aqui é o nosso fundo protegido. Então o stop tem que ficar aqui embaixo, tá? Qualquer stop de long no Bitcoin tem que estar embaixo aqui nos 63 mil dólares. Esse aqui é o nosso fundo momentâneo. Então eu acho que o cenário mais provável é de buscar uma base aqui nessa região ainda, tá? E buscar mais um topo aqui. E eu quero ver se o Bitcoin vai dar aqui um spike de volume nessa região aqui para poder realizar esse long e talvez até inclusive avaliar um short aqui para ver se a gente busca depois uma base em tempos gráficos maiores para ver se fazer esse pivô de alta conforme eu comentei para vocês no início de vídeo, tá bom? Então essa aqui é a estrutura atual do Bitcoin, né? O que eu estou de olho aqui nessa região, tá bom? Então eu acho que, por enquanto, enquanto a gente não perder os 63 aqui, ó. Essa zona, essa base aqui, que é o fundo atual, a gente está ainda numa tendência de alta nesses tempos gráficos aqui e vamos ver se o Bitcoin consegue buscar acima aqui dos 70 mil dólares. Eu acho que é o mais provável, é o que eu estou de olho nesse momento, mas não estou apostando ainda nesse rompimento aqui dessa zona aqui dos 72, tá? Não estou acreditando nisso aqui agora. Para mim seria muito mais saudável o Bitcoin buscar essa região que é uma base e esse pivô de alta. Comente se você acha que faz sentido, se não faz sentido, se você acha que eu sou um completo retardado, comente também para mim aí, eu quero saber a sua opinião, por favor. Então vamos falar sobre o pau aqui, só antes de mais nada, se você quiser buscar uma corretora para operar o mercado cripto aqui, uma sugestão para você estar apoiando aqui no meu canal, inclusive é a PrimeSVT, que tem bônus aqui de até 7 mil dólares de depósito aí, tá? Crie sua conta com o link aqui abaixo, descrição, comentário fixado. Corretora tem taxas muito baratas, bem fácil criar conta aí, tá? O link vai aqui embaixo, já aplica o cupom automaticamente, não precisa botar nenhum tipo de cupom ali. Tem aplicativo celular, taxas muito baratas, mais baratas do mercado, você pode operar criptomoedas, índice fóreo, commodities, e tem coptrade e o melhor bônus, os melhores bônus aí também no mercado, até 7 mil dólares de bônus, 7% de depósito. Então crie sua conta aí para você já conhecer a corretora. Em breve ela vai ser uma das corretoras que vai estar disponível para você participar do grupo VIP Discord automaticamente, tá bom? Por enquanto não tem integração com a API, em breve vou ter essa integração para você poder participar do grupo VIP, mas já crie sua conta lá para você já estar elegível para participar, tá bom? Todo mundo que criou as contas ali, que está operando nas corretoras que eu utilizo, vão poder participar do grupo VIP de forma vitalícia, tá bom? É a forma que eu vou manter o grupo ali, pelo menos espero manter assim. Assim você não tem que ficar se preocupando em fazer pagamento mensal, etc. E vou estar trazendo cada vez mais analistas para me ajudar no grupo, seguindo o Trade System ali, o pessoal que está estudando os conteúdos que eu estou colocando ali na parte de membros. Se você quiser inclusive participar, trabalhar comigo, é uma oportunidade de você participar no mercado aí, tá? Então estudos os conteúdos ali, participe do grupo VIP. Se a gente estiver operando, provavelmente eu vou conversar com você ali para a gente poder trabalhar juntos também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o seu John Powell aqui. Então hoje teremos as 3 horas da tarde, pode ser que eu apareça ao vivo aqui, tá? Pode ser que me dê a louca em mim aqui, eu queira aparecer ao vivo, porque às vezes eu fico entediado aqui, eu gosto de escutar o John Powell falando aqui, só que boto fã de ouvido e tal, não fico olhando muito para a cara dele. Deveria olhar mais, tá? Mas eu estou enjoado de ver a cara do John Powell, tá? Então 3 horas a gente vai ter a fala dele aqui e às 3h30 teremos a... Desculpa, 3 horas teremos a decisão e às 3h30 teremos aí a nossa... a fala dele que vai ser mais importante, tá bom? Talvez apareça aqui um V, se você quiser que apareça ao vivo aqui para a gente poder sofrer juntos, é legal, tá bom? E a previsão é ver o que ele vai falar para setembro, né? Se haverá aí dois cortes de juros aí esse ano ou não, tem analistas comentando que os Estados Unidos já está no seu limite aí, né? Realmente precisa cortar juros, porque, caras, eu comentei para vocês aqui sobre isso, né? Aqui, olha só. Temos aqui a... A dívida dos Estados Unidos bateu a casa dos 35 trilhões de dólares, tá? É muita coisa. Esse site vai abrir, andou meio lento esse site do USW Clock, que é o site que me deixa mais bullish com o Bitcoin, tá? Realmente, as dívidas dos países vão cada vez mais explodir, tá? Então, 35 trilhões de dólares é realmente bizarro, né? E não está abrindo aqui o site, tá? É meio ruim, tá? E aquilo que eu falo para vocês, pessoal, tem que ter investimento no Bitcoin, porque quando essa coisa implodir aqui, ó, gasto com Social Security aqui, ó, Medicare, defesa, guerras, juros de dívida, só de juros de dívida aqui, pessoal, quase um trilhão aqui a gente teve aqui agora, é isso? Bilhões, né? Deixa eu ver aqui certinho. Bilhões, desculpa. 906 bilhões aqui, então, de juros da dívida, né? Então, realmente, aqui, ó, a dívida dos Estados Unidos acabou de bascer 35 trilhões de dólares, tá? Então, realmente, é preocupante. E é isso aí, pessoal. O colapso do dólar dá caminho. Então, cuidado com essas moedas fiduciárias aí. Quanto antes você entender o Bitcoin, tá? Melhor. Olha, inclusive, eu estou trabalhando num treinamento aí para educar vocês aí em relação aos fundamentos Bitcoin de uma forma que ninguém ensina. E eu vou passar tudo o que eu conheço sobre fundamentos Bitcoin para você poder sair da matrix do modelo fiduciário, tá? Porque isso aqui é uma matrix, pessoal. É uma lavagem cerebral. É um negócio que você tem que conseguir entender o mais rápido possível para você se salvar, tá? E entender o Bitcoin, com certeza, vai poder ajudar você muito a se salvar aí de uma grande catástrofe que está por vir, na minha opinião, tá bom? Então, eu vou ver que o João Paulo vai falar hoje, estou ansioso aí. Então, a previsão para setembro, a gente tem um corte de juros. Talvez novembro, vamos ver se tem algum outro corte que está saindo. Dá uma olhadinha aqui, tem a previsão para novembro. E vai ser bem durante a eleição, né? Vai ser dois dias depois da eleição aqui essa fala do João Paulo, né? Então, vai ser quando ele for demitido aí, provavelmente, se o Trump ganhar as eleições. E, a princípio, tem mais a previsão de corte de juros, 60% de cortar mais uma vez em novembro, tá bom? E não sei, cara. Eu acho que tem problemas aí. A gente pode ter problemas com corte de juros, sabe como é que é, né? Nos últimos cortes de juros que a gente teve, os que foram por mal, obviamente, o mercado despencou muito forte. Vamos ver se isso aqui vai ser por bem, né? Ou se vai ser por mal. Eu acredito que ainda tem chance de ser por bem, mas a inflação está longe de chegar a 2%, conforme estão prometendo por aí, tá bom? Então, vamos lá. É isso aí por hoje. Acompanhe aí as análises que qualquer coisa eu volto aqui com vocês hoje. Talvez eu comente mais sobre algumas notícias que eu não vou colocar no vídeo de hoje, porque senão o vídeo ficou muito longo. Eu vou talvez fazer notícias só sobre vídeos, se você quiser notícias também aí, que eu comente algumas notícias importantes. Comente abaixo para mim, que eu posso falar mais sobre isso, né? Não focar só aqui no mercado do trading, mas trazer algumas notícias importantes também que são mencionadas sobre o Bitcoin aí no dia a dia, tá bom? Então, no mais, é isso. Deixa o likezinho. A gente se vê, então, na próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.